Na nossa visita no estoque da Vintage Wagen, eu fui preparado para encontrar um monte de peças que eu já conhecia, seja pessoalmente, seja por fotografia, seja por catálogo e assim por diante. Mas teve muita coisa que eu encontrei lá que eu não sabia nem que existia, para falar a verdade. Boa parte dos itens que mais me surpreenderam são fabricados pela Wolfsburg West, que é uma empresa americana que faz peças para acabamento, para restauração de fuscas, combis e derivados. E um dos itens que mais me chamou a atenção foi justamente o parasol. Eu estou abrindo aqui para vocês verem um par de parasols. Esses aqui são especificamente da Kombi, pelo que está escrito aqui na embalagem. É o da Kombi, não tem um ano, mas eu acredito que sirva para boa parte dos modelos de Kombi. É realmente uma qualidade, para um Zé Frisinho eu poderia falar uma qualidade de fábrica, de tão bem acabado e surpreendeu bastante. E não teve como eu não lembrar do Fuscate, do drama que o Fuscate sofreu, porque a gente fez um serviço de reforma, ou de restauração, como vocês preferirem, o mais caprichado possível. E alguns pequenos detalhes, infelizmente, a gente não encontrou para reposição. E esse daqui é o modelo que seria o correto para o Fuscate. Além desse, tem um modelo para o Fusca mais moderno, da Kombi eu acredito que tenha um ou dois outros modelos. A Bianca, tudo que estiver relacionado a parasol e a retrovisor interno, a Bianca vai deixar aqui na descrição do vídeo, obviamente com os primeiros itens que a gente apresentar para vocês, no topo da lista. Esse aqui seria o parasol do modelo do Fuscate, foi o que me chamou muito a atenção. E de quebra, esse daqui é um, provavelmente, de fabricação nacional. Eu estou só fazendo um comparativo, esse daqui acabou de sair do saco também. Mas aí vocês simplesmente façam a avaliação da melhor forma possível. E eu acabei, o que ficou no Fuscate, eu acabei dando uma limpada nele. Na ocasião não troquei, o meu retrovisor também não estava grande coisa, essa tinha pontes de oxidação e tudo mais. E eu estou aqui com duas possibilidades de retrovisor interno, que a gente vai abrir e apresentar para vocês também. É legal, Bianca, essa profissão é muito boa, porque a gente fica olhando as peças, fica mexendo, parece que a gente está perdido dentro de uma loja. Bom, esse daqui é um retrovisor que vai servir nos Fuscas mais antigos, que ele vai preso com esses três parafusos. Ali encaixa esse parasol, esse parasol vai vir aqui dessa forma, com o detalhe que ele tem um retrovisor com aquela questão do antirreflexo. Se tem alguém com uma luz alta atrás de você, basta você mexer nessa haste aqui, ele vai impedir aquele reflexo chato que costuma acontecer. Mas esse é o que tem a opção de anti-ofuscamento, na verdade é o nome correto. E aqui tem o modelo mais tradicional, mas também é cromado. Eu confesso que eu não sei se existe o modelo preto, eu não sei se existem outros modelos para esse ano de Fusca, mas com certeza, na próxima remessa que a gente receber, de acordo com o pedido de vocês, a gente vai ter a possibilidade de mostrar outros itens. Esse daqui é o mais parecido com os Fuscas dos anos 70, 60, final dos anos 60, que é aquele redondinho menorzinho, início dos anos 70, talvez. Mas ele vai fixado ali da mesma forma, e com esse modelo de parasol. Bom, e junto com as coisas que o Francisco mandou, eu vi uma outra que eu achei bem legal. Bem legal, principalmente na questão do acabamento. Qualquer um que reformou, que pintou, que restaurou, você pode chamar, como você quiser, um Fusca, ou acabou usando uma reprodução de baixíssima qualidade nacional, que deixa muito a desejar, para ser discreto nas palavras, ou acabou se contentando, com o que foi o meu caso, com a peça original cheio de pontos de oxidação. Esse daqui seria o do porta do motorista, e vem com uma chavinha própria. Deixa eu abrir a outra, que tem a do lado do passageiro também. Bom, e a do lado do passageiro, mesma coisa, só que sem a opção da chave. O Francisco comentou que além dessas peças, isso daqui foi só uma pequena amostra do que ele tinha ali, que ele acabou separando na correria. Tem puxador de capô, tem trava da tampa do motor, tem maçanetas de todos os tipos, para Kombi, para a Fusca do mais moderno, isso daí a gente vai mostrando gradualmente. Agora eu queria, desculpa Francisco, eu não vou resistir, perdeu, me dá um minuto Bianca, vamos lá no Fuscat. Bom, a gente já mostrou esse procedimento algumas vezes no canal, a troca da maçaneta, mas caso você tenha caído de paraquedas, esteja conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Aqui é muito simples, basta você afastar a borracha de vedação da porta, são dois parafusos Philips, o maior na parte de cima, onde tem o batente, o encosto do batente na verdade aqui, e o menor, o parafuso menor, na parte de baixo. Depois que você solta os dois parafusos, você consegue deslocar a maçaneta no sentido da frente do carro, para cá, aí você puxa aqui e desencaixa dessa parte aqui. Essa minha maçaneta em particular, ela está em muito bom estado, em estado extraordinário, se a gente for considerar que é uma maçaneta original do carro, ela tem pequenos pontinhos aqui, como se estivesse começando uma oxidação, mas de qualquer forma, ela é uma maçaneta mais do que excelente, é injusto eu comparar uma maçaneta de 50 anos, com essa maçaneta novinha, o comparativo não adianta você fazer entre uma maçaneta de 50 anos e essa nova, eu acho que você deve fazer entre o que você tem no mercado hoje à sua disposição, e essa de uma qualidade insuperável. Agora sim, eu tive a possibilidade, eu cogitei a possibilidade de trocar as maçanetas externas do Fuscatia na época da reforma, mas infelizmente a gente não encontrou nada com a mínima qualidade possível. Agora eu vou trocar por essa daqui. que o mecanismo é basicamente a mesma coisa, é uma réplica, vamos dizer assim, quase que perfeita da maçaneta original. Não é só o visual, ela é muito mais macia do que a gente tinha anteriormente, pelo desgaste natural que uma peça de 50 anos tem. Eu vou roubar a frase que a Bianca falou agora há pouco, na hora que a gente estava montando, qualquer pessoa que compra uma maçaneta espera receber exatamente isso, né Bianca? É, muito boa. Sem nada a mais ou a menos. Está funcionando. Lembrando que a chave é só do lado do motorista, não vai do lado do passageiro, e essa maravilha, ela vem com um par de chaves para você deixar uma de reserva guardada. Adorei. Francisco, agora o meu capô dianteiro não está acompanhando, não está tão bonito quanto as maçanetas das portas, e o trinco da tampa do motor também. Bom, esse é o retrovisor interno que eu acabei de tirar do Fuscat, com os dois para-sóis. Ele está em muito bom estado, para falar a verdade, ele está em um estado excelente. Os para-sóis, eles deixam muito a desejar aí, com ressecados, marcas do tempo, amarelado, e tudo mais. Eu lembro que, na ocasião da reforma do Fuscat, eu tentei procurar alguma coisa que me atendesse, mas realmente nada me atendeu. O do Fuscat, ele está travado, ele não gira aqui em torno do eixo, ele fica em uma posição fixa, ou seja, o para-sóis, no caso do Fuscat, ele é só de enfeite, ele não cumpre a função dele, que é baixar no momento que você precisa. Aí tudo bem, é porque o meu mecanismo deve estar oxidado por dentro, alguma coisa assim. Esse, vamos dizer, paralelo, genérico, alternativo, como vocês quiserem chamar, ele também, eu já tentei segurar aqui, ele não gira em torno do eixo. Então, caso eu montasse ele aqui, ele seria de enfeite. Mas eu queria que a Bianca mostrasse de perto, no momento que eu tento montar, ele nem entra, nem de um lado, nem do outro, porque essa ponta aqui, parece um ferro de construção, que foi cortada de qualquer jeito. Tem uma tremenda de uma rebarba aqui. Então, precisaria de um retrabalho, que se você tiver o azar de parar com um negócio desse aqui, você acaba tendo que fazer. Não estou sendo chato, nem nada, mas a questão é que a peça, ela tem que funcionar de acordo com aquilo que você imagina. Voltando na frase máxima da Bianca, quem compra um parasol, espera exatamente isso daqui, pode aproximar aqui, Bianca. Espera exatamente esse movimento. O eixo está parado e ele gira porque existe uma peça que dá um atrito aqui, que é determinado por esse parafuso, mais ou menos apertado. Esse é o que vai ser montado no Fuscate. Eu optei por esse, no lugar daquele anti-ofuscante. Estou nela, mas ele não é preto, não é igual no ano do Fuscate. Agora não tenho mais 99 pontos da placa preta no Fuscate. Eu provavelmente vou cair para 97, já que eu troquei o retrovisor interno. Vou fazer a montagem lá para a gente ver como é que vai ficar. Bom, três parafusos aqui, eu já tinha comprado na época da reforma do Fuscate, de inox, então ele acabou combinando com o retrovisor cromado. Esse é o movimento que, provavelmente, 99% dos Fuscas que tem esse sistema não fazem mais, pelo fato do mecanismo estar bem cansado. E o Fuscate não era diferente, ele também não fazia, apesar de ter o mecanismo original, já estava bem cansado. Aqui existe a possibilidade de você manter o seu retrovisor interno e colocar somente os para-sóis, de você colocar o retrovisor anti-ofuscante e manter os seus para-sóis, por exemplo, ou trocar os para-sóis, você consegue montar o conjunto aí da forma que mais te agrade. Fiquei bem feliz, eu lembro que quando eu vi isso daqui lá no estoque da Vintage Vag, eu já fiquei meio desesperado pensando que eu poderia trocar da Fuscate e hoje eu consegui realizar essa missão. Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado. Todos os itens que a gente apresentou, na ordem que eles foram apresentados, vocês encontram o link na descrição do vídeo e depois, se tiver mais algum item da Wolfsburg West no Vintage Vag e a Bianca também vai deixar ali para vocês verem tudo o que tem. E logo, logo a gente volta, provavelmente, com mais itens aí que o Francisco não teve tempo de trazer para que a gente visse. E qualquer coisa que vocês queiram ver, o comparativo, queiram ver algum tipo de tutorial de instalação, basta vocês deixarem aqui nos comentários que o Francisco manda e a gente mostra. Tá bom? Muito obrigado, Francisco. Vintage Vag e muito obrigado a vocês que acompanham o canal e até o próximo Minuto Vintage Vag. e aí e aí e aí